Estamos começando mais um Cozinha Preto e Branco aos Vivos. Quero desejar a todos uma grande noite, começando com essa experiência gastronômica. Bem-vindo então a todos os cozinheiros e cozinheiras desta planta do Alegre, no dia 29 de julho, numa noite bem fria. Vamos apresentar um prato que vai ser especial para hoje de hoje. Esperando que os todos estejam bem, se cuidando, cuidando dos outros em casa. É um momento de muita delicadeza, é um momento de muito cuidado. É um momento de ter tanto cuidado, já que no meu prédio eu conversei com o meu funcionário, com o meu zelador hoje, e não existe pessoa que esteja mais imbuída de cuidar dos outros do que um zelador. Então nós todos somos zeladores do que está perto de nós. Então a nossa proposta hoje, e tem sido de fazer nas lives, é de criar uma experiência na gastronomia, na cozinha, que tenha um envolvimento afetivo, um envolvimento de carinho, de cuidado, talvez até para quem esteja precisando se ocupar nesse período da pandemia, ficando em casa, ter o que fazer, uma terapia laboral com a comida. A gente sabe que a comida é algo que cria laços, né? Em qualquer lugar do mundo, os grandes negócios, os grandes casamentos, os grandes envolvimentos acontecem em volta de uma mesa, com comida e bebida. Então o ser humano se identifica com o humano na hora da comida. Gostaria de apresentar novamente, para quem não conhece, mas para quem já está conhecido e consagrado, o nosso senhor Sete Cordas, o Antônio Lázari. A nossa querida performer, social media, Dandara Schwarz. E atrás dessa lente, fazendo a possibilidade dessa imagem chegar a todos, a nossa querida Betânia Helder, minha namorada. Então, a proposta hoje é desabrochar a Comeflor. Por quê? Não sei, gente. Eu não sei porque toda vez que eu penso em Comeflor, eu fico me lembrando da Vilavera. Pensar na Vilavera, eu fico pensando num momento melhor do que esse que nós estamos vivendo agora. Então, eu desejo a todos que, na final dessa pandemia, dessa travessia da pandemia, que a gente possa curtir como se fosse uma nova primavera na nossa vida, mesmo sabendo que a gente está meio desfechado, meio desapegado, meio descuidado pelos nossos governos federal, municipal, estadual. Mas mesmo assim, vamos tentar enfrentar com bom humor e de barriga cheia. Então, vamos apresentar hoje o caldo de Comeflor. Aliás, temos um convite a você fazer. A Dona é que eu vou dar um convite aqui rapidamente. Para todos que querem conhecer um pouco do movimento social que tem em Porto Alegre, as mulheres Mirabau estão fazendo quitudes. Então, chequem lá. Elas estão com uma cozinha na casa de referência de mulheres. Então, vamos lá. Vou apresentar os ingredientes da nossa cozinha hoje. A couve-flor, aqui está a couve-flor in natura, depois eu vou mostrar ela já cortada, já, sem os talos, que é os talos, a gente usou todos os talos da couve para fazer o caldo. O alho-poró, o alho-poró a gente fez um corte diferente, a gente cortou a parte branca em pedaços para botar no caldo. E o rei a gente cortou em tiras bem fininhas, que eu vou mostrar para vocês depois. O aipo, ou salsão, como todos conhecem. Eu tenho que falar dessa brincadeira. Os chineses sempre dizem que os ocidentais tentam usar a folha. Mas os que já são escolados em comida, sabem que essa folha não se usa, que ela é muito amarga. Que se usa o talo do aipo. O sal marinho, não refinado, a pimenta preta em grãos, o azeite de oliva e, novamente, o nosso made de compo caseiro que fizemos ontem à noite. Ok? Já vamos mostrar o modo de fazer. Aguarde. 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 Amém. 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 Está pronto o caldo? Amém. Amém. Gente, é muito fácil de fazer. É claro que não vão conseguir fazer tão rápido quanto eu fiz, né? Porque foi uma correninha. Enquanto o Angelo ali corria com os dedos, eu corri por essa cozinha em forma enlouquecida e eu quero apresentar agora um caldo de couve-flor que virou um creme. Vamos agora liquidificar esse creme. Olha a cor que ele está, já está há muito tempo aqui dentro da panela. Agora nós vamos acrescentar o leite de coco. A couve-flor foi cozida na panela de pressão durante 25 minutos, depois deixamos a panela de pressão esfriar, devolvemos a couve-flor para uma outra panela, acrescentamos um litro e meio de água no primeiro cozimento e agora estou acrescentando mais 500 ml de leite de coco, e estamos aqui com o caldo, ele está até um pouquinho grosso, nós podemos botar um pouquinho mais de água depois, este é o creme, ele foi feito apenas com a couve-flor e agora acrescentamos leite de coco, e na hora de servir nós vamos botar as iguarejas, botamos não, desculpe, foi apenas a couve-flor, o sal e o restante que eu vou apresentar depois para vocês, vamos ouvir mais uma música do Anjo e já voltamos de seguida para servir os pratos. E aí 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 É a Weibo ligando pra nós querendo saber se nós estamos fazendo audiência ou não. Mas o nosso compromisso aumentou, estou sabendo aí, eu quero mandar uns abraços gastronômicos pro meu amigo lá em Rio Grande do Paulo Paes, grande querido, meu amigo Celso Vaz, estão tudo com fome, querendo que eu sirva logo a comida. Eu na pressa de ser muito fome, eu esqueci de dizer que a couve de fome foi pra um processador e pra ficar líquida dessa forma, né? Ela foi processada com mixer, então ela ficou bem líquida, né? A gente tem que ter o cuidado de ela ficar bem líquidazinha. E agora nós vamos fazer os pratos. Então, depois de tanta reivindicação de alguns carnívoros de Porto Alegre, a gente vai fazer duas opções aqui. Uma opção vegetariana e uma opção mais... Não digamos carnívoro, mas universal. A couve-flor, a gente fez o cuidado de tirar a florzinha da couve-flor e botá-la numa grelha no forno e deixá-la torradinha assim pra dar esse toque final na sopinha que a gente vai servir. Se conseguir colocar ele viradinho pra cima, né? Se não tivesse ninguém filmando, a gente ia pegar com a mão e colocar direitinho assim em cima do pratinho. Aqui nós temos o alho poró, como eu disse pra vocês. A gente pegou aquela folha verde, cortamos ela ao comprido, deixamos ela assim, uns cabelinhos assim, ó. A parte verde do alho poró, né? E aí a gente vai colocar assim pra dar um requinte no nosso prato, ó, né? Vou botar igual uns dois aqui pra não dar briga. Agora nós vamos descobrir quem que vai comer carne e quem que não vai comer carne. Se ninguém comer, eu como. Aqui nós temos o aipo, ou salsão, que também é um corte que a gente pode mostrar em outro programa. A gente fez mais rápido hoje pra não, né, pra ser mais... Dar mais foco na música e no prato final, ó. O aipo. O alho poró. A rodelinha aquela do alho poró, a parte branca, que dá um charme total, né? E aí o diferencial foi um bacon, que nós cortamos e torramos no forno pra colocar em cima, né? E aí aqueles que não comem carne, nós vamos dar a opção de botar o pãozinho torrado, quebradinho, aquele pãozinho, o cacetinho velho, que a gente tem guardado no armário, vai botar aqui em cima. E agora nós vamos encerrar o prato colocando os temperos finais, moendo a pimenta preta, porque é preta. Pra dar contraste. Olha como vai caindo e vai dando um contraste bonito pro nosso prato. O bacon tá aqui, a pimenta tá chegando. E tá chegando bem ali, tá chegando bonito. E agora, o gran finale daquele azeite de oliva extra virgem, que o programa ainda aguarda algum empresário que queira patrocinar, pelo menos, uma garrafa de azeite extra virgem para o programa. Já são os anunciantes oficiais da marca de cogumelos da Godmelos. Gostaria de dar uma dica aí, que hoje nós pegamos um vinho, uma barbearia que tem aqui no Bonfim, maravilhoso vinho. Um abraço pro amigo Jorge. E se não tiver assistindo, vai ver mais tarde. Então tá aqui. Andara. A Sônia Brasdão tá perguntando se tu pode repetir o início, porque ela não come carne e nem derivadas de proteína animal. Portanto, é somente a couve-flor cozida, desganchada no mixer. Primeiro, por cima, durante 25 minutos no parado de pressão. Depois a gente desliga a panela, quando estiver fria, você vem comendo e liquidifica ela. Depois você vai dar mais uma aquecida na sopa. Vai acrescentar o leite de coco. Um litro e meio de água, 500ml de leite de coco. E aí tu vai pegar a florzinha da flor, vai torrar no forno. O aliporó vai cortar nessa forma e vai saltear. O aipo vai cortar nessa forma e vai saltear. E o bacon vai botar torradinho no forno pra quem come bacon. Quem não come bacon vai usar o pãozinho torrado, que é famoso, chamado de crotônico. Preceitas express. Aí, ó. Faltou a pinça do consultório pra esse cabelinho. É verdade. A pessoa não, mas é a pinça do consultório. É verdade. Isso é dica de gastronomia. Um abraço a gastronomia pra quem que disse pra mim. O bacon ou... O bacon. Dá um beijo pra minha prima. A Karine, que eu amo. Karine. E todas as primas aí do mundo. Quem mais tá indo lá? Posso? Borricha. Olha, temos quase 40. E aí? Funcionou? São só números, mas aqui a gente tem glances também. Pode comprar? Não. Não. Tem que acabar pra... Tradição. Agora eu já sei da onda que cerque o mar e das estrelas que esquecemos de contar. Um beijão pra vovó Pipoquinha que tem ouvido as rádios. Rádios Pipoquinhas. Rádio Pipoquinhas. Nossa avó que tá ouvindo a música aí todas as noites. Namastê. Xexé. Até a próxima semana, quarta-feira, onde estraremos e mostraremos o que tem camuleiro da baiana no Vatapá, feito aqui no sul, de forma baiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.